Fala galera, fala pessoal, aqui é Ricardo Souza pessoal, vou mostrar para vocês aqui o resultado da germinação do coquinho uricuri né, para minha surpresa, os primeiros que eu plantei anteriormente duraram dois meses, quase três meses para estar germinando a raiz né, e para minha surpresa mexendo aqui hoje, vou descavar aqui um pouquinho só para dar uma olhadinha, aqui a minha pinha que eu plantei já estão com sementes, já estão botando aqui, tem outras ali também, aqui ó, desenterrei agora, tá vendo não, a pontinha da raiz saindo aqui ó, tá, os primeiros, eu não vou desenterrar mais porque, pode ser que quebre que está frágil ainda né, tá vendo não, aqui ó, saindo aqui né, não sei se está para ver direito aí, tá, vou bater aqui para sair na terra, tem vários aqui, do lado, se não me engano aqui que tem uns 15 ou mais, essa é a sementinha dessa, essas aqui elas, eu pus por cima aqui, que ela germina também por cima, ela demora mais, aí eu quero ver quanto tempo ela demora para germinar né, ela exposta em cima da terra, e essa aqui ela está enterrada, ó, eu vou colocar ela aqui né, e volta, vou mexer mais, deixar aí, quando ela tiver, é, brotada aí os galhos, eu faço um vídeo mostrando para vocês, bom pessoal, vocês estão vendo aí, que você plantar oricuri, dá certo, tá, por semente, essas sementes aqui, elas vendem no Mercado Livre aí, eu não sei bem o preço, não me engano, poste é, 38 reais, se não me engano, eu faço 50 sementes dessas, que eu pedi oricuri, os outros aí, que eu mostrei em outro vídeo, é, que está saindo um aqui ó, vou enterrar aqui, para não, os outros aí, que eu, que eu mostrei no outro vídeo, olha, eu já enviei para você, tia, essa aqui eu estou enviando agora, vou levar ali, tá, para o mesmo levar ela para o sítio, e já está, já está, bom de ir para a terra já, já está, já está com 3, 4 meses, então já está pronto para ir para a terra já, ele está um pouquinho seco aqui, porque, as galhas dele, por algum motivo aí, ela secou essa luz aqui, mas, que essa parte está continuando a verdinha, está saindo tudo brotuzinho aqui, e eu, antes de eu ir aqui, vou colocar aqui um pouquinho de forte enraizado nele, para ele dar uma, uma revigorada nele, para ele subir mais, eu coloquei nos outros, para o resultado, pessoal, só passei, só para mostrar para vocês aí, tá, fica com Deus, até o próximo vídeo.